Pois é, aqui. Eu achei... Depois do caminho, né? Depois... Se não vem um pouquinho, você se perde mesmo. Mas eu vou dar uma passeada aqui, ver o que que tá me dando a frente aqui. Vamos lá. Vai ser uma palestra. Sem saber a hora. Sem destino. Tem esse futuro. Com certeza. Com certeza. Vem! Vem! Não tem o chute. Não tem. Tchau. Tchau. Essa é a minha salta.